Aquela luta que o Valdemar foi preso no meio da luta, lutando por você, e o Valdemar ficou fazendo corpo mole e ele foi preso. Você tem como relatar essa luta? Vou fazer, vou falar em poucas palavras. Eu tinha feito a luta com o Cássio e tinha ganhado o Cássio. Aí ele foi para a imprensa e disse, ele só é campeão se ele me vencer. Eu não considero ele campeão. Para mim, ele não é nada. Me esculhambando na imprensa, ele gostava de esculhambar o Valdemar. Aí eu fiquei calado. Aí eu dei a resposta em cima do rindo. Quando foi lutar, aí eu tomei aquela massagem, você sabe. Aí eu tomei uma massagem. Só que o... Mas eu... E o Vick, foi o que eu gosto de tomar Vick nas costas, no peito, para respirar. O Vick eu dei para aquele menino, quando ele foi lutar, aquele tatuado do seu aluno. Marcelo. Não é o Tigre, não. É o Marcelo. É outro Marcelo. Não é o Tigre. É. Aí os caras passaram o Vick aqui na garganta, no peito, nas costas. Aí o Nigo Valdemar chegou na mesa de julgamento da federação. Ah, ele está cheio de óleo. Pode cheirar. Aí a imprensa chegou, cheirou. Não. Passou a mão. Não estou vendo óleo aqui, não. Ah, eu não vou lutar. Se ele não for tomar banho, ele fez eu voltar a tomar um banho. Aí eu tinha feito o aquecimento, estava quente, estava para lutar. Ah, pensou. Aí eu voltei e tomei um banho frio. Aí a imprensa olhando para mim, tomando banho, me saboando, passando sabão, sabonete. Ah, coisa. Saí tremendo assim, ó, do banho. Aí desci a escada. Lá tem a escadaria da Forte Nova, para descer no ginásio. Aí fui lutar. Aí ele me derrubou. Aí eu dei até uma torção no joelho, porque eu estava frio. Aí, eita, fiquei pensando assim. Acabou com a minha vida. Mas eu me recuperei. Aí eu levantei. Dei numa escala também, ele caiu. Aí eu montei. O que eu montei, ele deu as costas. Eu fiquei só batendo assim, batendo. Eu tenho tudo na reportagem. Vou levar para mostrar a vocês aí. No Jornal da Tarde. Aí ele desistiu. Primeiro rodo. Desistiu. Aí foi para o corno dele. Aí o juiz disse. Você tem que lutar, Valdemar. Aí o povo batendo. Valdemar, Valdemar. Chamando ele para lutar. Aí tinha o delegado de jovens e costume, que acompanha o esporte. Valdemar, ou você vai lutar, ou você luta, ou você vai ser preso. E prender a renda é prender tudo. Prendeu a renda, prendeu ele, prendeu tudo. Devou ele preso. Aí ele ficou preso lá, 24 horas preso. Saiu. A renda também, eles liberaram a renda. Pagou a parte dele, o crédito. Eu que não vi nada de dinheiro. Aí ele veio aqui para Brasília. Aí ele disse. Se ele for para Brasília, agora estou em Brasília. Estou dando aula na Polícia Federal. Eu sou o gangã-gangã aqui em Brasília. Se ele for lá, eu acabo com a vida dele. Ele disse. Pois é, eu vou para Brasília mesmo. Não tem um convite, estou indo para Brasília. Aí eu vim para Brasília. Cheguei aqui, desafiei ele. Acabei com ele aqui de novo. Ganhei com o ponto. Ele dando golpe baixo, dando tudo. Aí a Vânia estava assistindo, que a Vânia me acompanhava da luta. Aí fui lá na mesa. Você não está vendo o Valdemar dando golpe baixo? Aí um dos jurados disse. Foi tão baixo que eu não vi. Ela falou assim para a Vânia. Foi tão baixo que eu não vi o golpe. Agora, Mestre, uma pergunta. Entre Valdemar Santana e Carson Grace, qual foi a diferença dos dois lutando? O que o senhor sentiu? Quem era melhor segundo a... O senhor lutou com os dois? O Valdemar para mim era fichinha. Eu lutava com ele só para ganhar dinheiro. Eu fazia com ele de peteca. Ele tinha... Eu fui em clube fazer o aluno do Iaracaju. Eu tenho que falar as histórias todas, né? Aí ganhei por 24 pontos. Eu fui em clube fazer o aluno do Iaracaju. Eu fui em clube fazer o aluno do Iaracaju. Eu fui em clube fazer o aluno do Iaracaju. Eu fui em clube fazer o aluno do Iaracaju. Eu fui em clube fazer o aluno do Iaracaju. Eu fui em clube fazer o aluno do Iaracaju. Eu fui em clube fazer o aluno do Iaracaju. Eu fui em clube fazer o aluno do Iaracaju. Eu fui em clube fazer o aluno do Iaracaju. Eu fui em clube fazer o aluno do Iaracaju. Obrigado.